Fala galera, Vagabos aqui manos com mais um vídeo de Fortnite E Gurizar acabou de ser lançado então na atualização massiva 20.20 E nesse vídeo vou estar comentando alguns vazamentos e novidades com vocês E pra começar, como de costume, eu quero mostrar os itens vazados Olhem só, vocês estão vendo na tela manos, todos os itens vazados nessa atualização Exatamente, não teve nenhuma skin vazada manos É sério, já fazia muito tempo, na verdade, eu não lembro da última atualização Que não teve nenhuma skin vazada e essa aqui teve a proeza de não ter nenhuma skin Eu fiquei decepcionado pra ser sincero Só que claro né, obviamente tem skin nos arquivos, só que estão protegidas pela Epic Mas geralmente skins que não são vazadas são de parceria e coisas do tipo Ou seja, as novas skins previstas pra serem lançadas na loja ao longo das próximas semanas Pelo jeito vão ser de parceria, tá? Acho que não vai ter nenhuma skin nova, digamos que, feita aí pela própria Epic Games Se não, né, teria sido vazado aqui Mas enfim, a gente pode ver, né, que tem vários emojis aí de GG Eu não sei porquê, com certeza isso significa alguma coisa Tipo, tem muitos itens ali, emoji, né, com GG Então, não sei, né E também a gente pode ver, né, muitos emojis aí de sprays, na verdade Com temática de cubo, né Tipo, skins como se fossem cubo de gelo A gente pode ver o miausco, a ursinha lá do Halloween A gente pode ver também a skin do Dogo Não sei, né, se isso também significa alguma coisa Mas são vários itens ali, né, repetidos com a mesma temática Mas é claro, né, a gente pode ver também alguns itens diferentes ali, né Que não são skins, que eu marquei ali em vermelho, como dá pra ver Ali em cima a gente pode ver um envelopamento chamado Snicks Na linha de baixo a gente pode ver lá no final uma picareta em comum Chamada Secret Sledge Eu nem vou mostrar os itens individualmente, né Porque dá pra ver, acho que, nessa tela aí Tipo, não são muitos itens diferentes A não ser emojis, né, e sprays, como dá pra ver Também tem a mochila dos campeões ali, né Que vai ser a mochila da FNCS ali do conjunto Um item interessante Um outro envelopamento, né, como dá pra ver da Harada de Harada Chamada Gilded Glass E por fim a gente pode ver na linha de baixo, né Um novo gesto chamado Snacking Um gesto em comum que se chama, né, petiscando Então, é meio que você comendo um salgadinho ali, né, sentado Um gesto até que interessante Mas enfim, fora esses itens Como deu pra ver, então, nenhum item diferenciado Só spray e emoji, tá Realmente uma decepção, tá ligado Pra mim, pelo menos, não teve nenhuma skin vazada Realmente um negócio muito louco, né Fazia muito tempo que isso não acontecia Mas enfim, eu até vou comentar num vídeo mais tarde, né Falando sobre essas últimas atualizações Que realmente estão decepcionando muito, né Nessa questão de vazamento e tudo mais Só que olhem só, mano Aparentemente, uma das skins, né Que está protegida pela Epic Games É a skin do clube, né Do próximo mês, né Afinal, estamos chegando já aí de maio E olhem só De acordo com vazamentos Pode ser que a próxima skin do clube Vai ser esse ômega aí, né Esse mega ômega Que tinha aparecido numa pesquisa, né Feita pela Epic Games há um tempinho atrás E por que isso? Porque olhem só De acordo com o Leaker Shine, né Foi colocado nos arquivos, né Uma skin chamada Carbide Night Mail Carbide, né Pra quem não sabe Significa carboneto, né Que é a outra skin, digamos Que é o rival ali do ômega, né Pra quem lembra, tá ligado Só que nos arquivos do jogo, né Carbide é o codinome, né Para as skins do ômega E também do carboneto Ou seja Significa ômega também Nos arquivos do jogo, tá Então a gente não tem nenhum indício, né De um novo carboneto Que pode estar chegando Somente esse novo ômega Por isso, né Possivelmente esse arquivo É dessa skin aí Então a galera, né Já tá apostando que essa aí Pode ser a próxima skin do clube Não é confirmado Pode ser que ela chegue apenas na loja, tá Mas como está, tipo, protegida Pela época, encriptada Talvez seja a mesma do clube, né Porque a época nunca vaza A skin do clube antes da hora, né Eles só anunciam, né Alguns dias antes pra gente Então fica esperto, né Se você é muito fã do ômega Pode ser, né Que essa aí vai ser a próxima skin do clube Né, acho que vai ser uma skin muito legal Porque as últimas skins do clube Estão meio fraquinhas Até na minha opinião Então se essa for a próxima Acho que vai ser bem, bem interessante Tá Não é confirmado Mas enfim Comenta o que você achou disso E uma notícia muito boa Pra quem é fã das skins do Star Wars É que as skins foram atualizadas, tá Com a loja Então possivelmente Elas vão estar voltando em breve E de acordo, então, né Com vazamentos E também, né Que faz sentido Elas vão voltar no dia 4 de maio, né Que é comemorado o dia do Star Wars Então se você, né Tá esperando a volta De alguma dessas skins, né Fique ligado Elas vão voltar Já daqui a alguns dias, né Já prepare os e-bugs aí, mano Mas enfim, mano Agora, né Pra finalizar o assunto de itens Pelo menos vai estar chegando, então, né Novos estilos Pra skin da Ruby E também do Moniker Como dá pra ver, né Estilos bem coloridos Eu achei bem legal esses estilos aí Então se você tem essas skins na conta, né Fique feliz Quando você alugar, então Vai estar recebendo E claro, né Como tem novos estilos Então essas skins possivelmente Vão estar voltando na loja em breve Então se você tá afim de comprar Já vai preparando os e-bugs, tá, mano E olhem só Também já foi vazado o mini-mapa Como dá pra ver Vai ter a queda, então, né De um novo aí Dirigível da Ordem Imaginada A gente pode ver lá embaixo, né A queda do dirigível Do Condomínio Canyon, beleza Ele caiu também Não no mapa, né O último que caiu Caiu ali perto, né Do mapa, no mar E esse aí também Como dá pra ver ali no sul Não vai causar nenhuma destruição Em locais do mapa Mas como eu já comentei, né É previsto que outros dirigíveis Vão estar caindo E possivelmente, né Os que estão no centro do mapa Ou de Torres Tortas Que tá, tipo, muito no centro Não vai cair pra fora da ilha, né Possivelmente vai cair no mapa Vai causar uma certa destruição E o que eu quero ver É a destruição, pra ser sincero Eu não quero ver dirigível Caindo no mar De novo, né Eu quero uma mudança Aí no mapa Mas enfim, né O segundo dirigível Da Ordem Imaginada, né Já tombou Realmente eles estão, né Numa desvantagem na guerra, né Sempre tomando um pau Aí do grupo do 7 E hoje, mano Foi vazado um novo item Que é a Espingarda do Guarda Como dá pra ver na tela Vai ter de todas as raridades Da comum Até lendária Então, possivelmente Essa arma vai estar chegando hoje, né Como já era previsto Tinha aparecido no lobby O meu palpite É que o item ia ser lançado hoje E acho que vai estar acontecendo Pode ser que seja lançado Só na próxima terça Mas a princípio, né Hoje mesmo Já vai estar disponível Enfim, a gente pode ver, né Então que o tamanho do pente é 1 Então vai ser um tiro Você recarrega Cadência de tiro, né 3 de todas as raridades E olhem só o dano Raridade comum 117 Em comum 123 Raro 129 Épico 135 Lendaro 142 E tempo de recarga, né Comum 1,65 segundos Em comum 1,57 Raro 1,5 Épico 1,42 E lendaro 1,35 Segundos A gente pode ver, né Que causa mais de 100 de dano ali Acredito que vai ser um tiro No peito normal, né De headshot Acho que vai ser bem mais dano Não sabemos, né Quantas vezes Causa mais dano em headshot Mas aparentemente Bastante dano, né Como é uma espingarda De apenas um tiro Então, né Acho que vai causar Bastante dano sim Vão ver, né Se a galera vai acabar Gostando do item Como se trata de uma espingarda Sempre é muito bom Prestar atenção Então fique ligado, né Assim que o servidor Ficar disponível Acredito que essa arma Já vai estar disponível Em todos os modos Aí de jogo E já aproveitando o assunto De item, né Também já foi vazada A próxima votação, né Que vai estar chegando Hoje mesmo no mapa Que é da bomba, né De dança, granada de dança Versus a fenda portátil, tá Bom, essa votação Vai ser bem disputada Acredito eu São dois itens Aí bem interessantes, né Granada de dança Vai ser muito útil, né Pro modo sem construção Principalmente Enfim, né Vão ver qual dos dois itens Vai ganhar a votação E vai estar retornando Aí em breve no jogo Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí, né Que você achou Aí de alguns vazamentos E novidades Dessa atualização, né Como eu disse Não teve nenhuma skin vazada Né Acredito, né Que tem sim skin protegida Pela época De parceira Que vai estar sendo lançado Nos próximos dias Mas realmente Uma decepção, né Que não teve nenhuma skin Criada pela época Vazada Então talvez Nas próximas semanas Na loja Nenhuma skin, né Digamos que Criada do zero Pela época Vai chegar no jogo, né E isso não acontecia Há muito, muito tempo, né Muita gente ficou decepcionada Que não teve skin É realmente um negócio Muito, muito estranho Mas enfim, mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E também mande, né Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em assuntos e novidades Dessa nova atualização Aqui do Fortnite Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau